Do meu café da manhã, do meu almoço junto com vocês, gente, hoje a nossa cozinha, a gente vai aprender a fazer um nhoque, hummm, delícia. Vamos ver a nossa receita? Falta aí. Olá, eu sou Rocha Vedas, chefe de cozinha e artesão da Delize, e hoje eu vou ensinar pra você aí de casa a fazer uma receita de um nhoque super especial, pra agradar toda a família aí, uma receita super simples e muito saborosa. Vem comigo! Pra nossa receita você vai precisar de 300 gramas de purê de batata, um pouco de farinha de trigo e sal. Então, você vai colocar o purê de batata na mesa, ó, observe que a textura do purê é mais sequinho, certo? E aí você vai adicionando um pouco de sal. Vai adicionando um pouco de farinha de trigo, não muito, a gente só quer que ele pegue um pouco de textura. Vai incorporando aos poucos. Então, aqui já tá o nosso purê de batata com a farinha incorporada. Pegou pouquíssima farinha, quanto mais água tiver no seu purê, mais farinha ele vai pegar e vai ficar aquele nhoque maçudo. A ideia é que você faça um purê, pode ser com a batata cozida, pode ser com a batata no vapor também, tá? E aqui a gente vai separar uma quantidade e vamos começar a fazer o rolinho pra gente cortar o nosso nhoque. Então, agora com a ajuda da faca, você vai cortar o seu nhoque do tamanzinho que você preferir. Eu gosto dele mais pedaçudinho, maiorzinho. Então, você vai cortar e levar a água pra cozer com sal até ele borbulhar. O nosso nhoque cozinha super rápido. Aqui eu tenho uma mistura de água e sal. Você vai colocando. E assim que ele subir, está pronto. Assim que ele subir, ó. O sinal aqui já tá pronto. E agora nós vamos fazer o molho. O nosso molho você vai precisar de 300ml de molho de tomate. Aqui eu vou usar umas folhinhas de espinafre. E um dente de alho. Aqui eu fiz um dente de alho laminado. Aqui eu vou colocar o espinafre. Já tá bem verdinho. O nosso molho de tomate. Aqui eu vou colocar o molho. E agora a gente tempera com um pouquinho de sal. Um pouco de pimenta. Colocando o nhoque aqui. Com bastante cuidado, porque ele tá bem macio já. E a hora de ir incorporando ele no molho. E pronto. O nosso nhoque tá no ponto de servir. É só você escolher um bom queijo. Aqui a gente vai utilizar um mix de queijos pra finalizar. Mas o queijo fica a seu critério aí em casa. Bom, então para finalizar o nosso nhoque, vamos colocar um pouco de queijo. Pode ser o queijo da sua preferência. Tá? Aqui eu vou finalizar com um pouquinho de azeite. Colocar uma azeitona. Você pode colocar um manjericãozinho. Qualquer coisa que seja do seu gosto. Gente, eu achei um máximo fazer nhoque. O que eu quero fazer? O que eu quero fazer?